A polícia militar de Monte Carmelo prendeu uma mulher por tráfico de drogas na MG 190. Marina Caixeta tem as informações desse caso pra... Ah, Vinícius Lemos? Vinícius Lemos então vai trazer as informações desse caso pra gente, Vini. Então, Luiz, isso aí foi uma abordagem de rotina que a polícia fez. Quando suspeita de um veículo ou de alguma pessoa faz essa abordagem, né? Pois muito bem, estavam cinco pessoas nesse carro e a polícia fez aquela vistoria e encontrou no porta-malas do veículo 11 tabletes de maconha. E aí, na conversa com os passageiros e com o condutor, o que a polícia descobriu é que uma das passageiras de 22 anos disse que era a dona de toda essa droga. Obviamente, ela acabou sendo presa, as outras quatro pessoas foram liberadas. Lu? Obrigada, Vinícius, pelas informações de uma tentativa de homicídio foi registrada em Patos de Minas. Esse crime aconteceu na rua Ronaldo Fernandes de Souza, no bairro Coração Eucarístico. Crime esse que aconteceu agora no fim da tarde. De acordo com as primeiras informações levantadas pela polícia, um homem foi esfaqueado e precisou ser encaminhado por uma viatura aí da polícia militar até o pronto-socorro do Hospital Regional Antônio Dias. Ele deu entrada na unidade de saúde em estado grave. Polícia militar trabalha para identificar e pegar aí o autor desse crime. Na verdade, tem um preso nessa história ali já, né? Ou não? É o esfaqueado? É o esfaqueado? Ele foi levado no cofre da viatura? Ah, então esse registro ali é do momento do socorro à vítima? Entendi. Polícia está trabalhando nessa história. O crime foi registrado agora no fim da tarde. No decorrer da programação aqui da TV Paranaíba, você vai acompanhar todos os detalhes e desdobramentos desse caso.